Eu não sei se o que eu tenho me foi dado por você Eu não sei se o que eu sou devo somente a você Eu não sei se os sorrisos que nascem dos lábios meus São frutos dos carinhos que brotam dos gestos teus Eu não sei se a saudade veio junto com você Eu não sei se a alegria faz parte também de você Eu não sei se este tudo de bom vem de você Eu só sei que não vivo sem você Eu não sei se a saudade veio junto com você Eu não sei se a saudade veio junto com você Eu não sei se a saudade veio junto com você Eu não sei se a saudade veio junto com você Eu não sei se a saudade veio junto com você Eu só sei que não vivo sem você Eu só sei que não vivo sem você Eu só sei que não vivo sem você